Sagrada Igreja Meditação para se apaixonar pelo dinheiro Sagrada Igreja do Dinheiro Essa meditação é para se aproximar, se apaixonar e se entregar livre ao Senhor Dinheiro Em um local pleno, silencioso, sozinho E que possa ouvir claramente essa mensagem Imagine Sua respiração é como uma cachoeira de moedas A sua presença enriquece a paisagem A cada inspiração Você se torna mais único com essa rica realidade E o seu sangue agora é como ouro derretido Seguindo o fluxo dos rios da abundância A aura poderosa do dinheiro Está em você Seus cabelos são como dólares soltos Se espalham com o vento e caem em terra Fecundando sementes da riqueza Que germinam instantaneamente Pavimentando seu caminho para a prosperidade Essa é a obra do Senhor Dinheiro Entrega o teu amor, desejos, ambições e sonhos em nome do dinheiro E veja a semente do deleite Luxúria E liberdade germinar A sagrada igreja do dinheiro A sagrada igreja do dinheiro Representa toda a grandeza A abundância E poder do dinheiro Eu sou o que sou E o dinheiro liberta Deus salva Mas o dinheiro liberta Deus salva Seja bem-pela Deite-se Obrigado.